Seja muito bem-vindo, meus quesitos, Ismael Novaes falando aqui com vocês e hoje a gente tem mais um episódio aqui de Um Que É Mais e hoje a gente vai falar, o episódio vai ser até mais rápido, né? O Wesley tá aqui comigo. Mais uma vez, novamente aqui. Vai ser um episódio rápido pra gente dar uma passada aí, uma pincelada. Aproveitando, né, que a gente fez um episódio, a gente fez um episódio de melhores filmes, né? Se você quiser, vai lá, vai tá no cards aqui. Então, a gente fez um de melhores filmes que vão estrear nesse ano de 2024. Então, vai lá, assiste e agora a gente vai falar rapidão aqui das séries que vão ser lançadas agora em 2024. Isso aí, a gente vai falar das séries mais aguardadas desse ano. A gente tem muitas expectativas, muita coisa boa aí pra sair. Então, acho que vem coisa boa por aí. Eu acho também que esse ano aqui vem bastante coisa boa e vamos começar. Vamos começar bem rapidinho aqui pra galera que tá assistindo aí. Então, mete o pau aí. Cara, assim, pra deixar bem claro, né? Assim como foi nos filmes de 2024, aqui a gente vai colocar o que a gente acredita que são as séries mais esperadas, que pode ter um hype. E se você achar que faltou alguma aqui na nossa lista, por gentileza, comenta aí que a gente vai trazer aqui também pra vocês novos episódios, críticas, reviews, enfim. Só fica ligado porque a gente vai falar de bastante coisa interessante aqui. É, porque esse ano aqui tem série, eu garanto que tem algumas séries boas, não tem tanta série de herói esse ano. É, isso é um ponto positivo, né? Porque aí você também tira aquela parada da saturação, né? De herói, tanto em filmes quanto em séries. Mas tem, vamos dizer assim, que não tem tanta galhofa desse ano. Ou esse ano tá mais tranquilo, então bora. Onde começamos aí, Wesley? Cara, a primeira série que vai estrear no dia 2 de fevereiro é Senhor e Senhora Smith. Vai ser uma readaptação, né? Um remake, né? Do filme, né? Que é protagonizado pelo Brad Pitt e pela Angelina Jolie. Só que dessa vez o protagonista vai ser o Donald Glover, né? Eu esqueci o nome da série que ele faz. Gambino. É isso, exatamente. O Donald Glover, cara, ele é um gênio, né? Eu acho assim, se ele abraçou o projeto é porque vem coisa muito boa por aí. É, a parceira dele vai ser a Maya Erskine. Eu não conheço essa atriz, não conheço nenhum projeto que ela participou. Porém, é uma série interessante porque ela vai trazer uma nova perspectiva, né? Dessa jornada de espionagem, mas também vai ter participação do Wagner Moura. Então a gente falou muito... Não, o Wagner Moura ele tá em todas as produções agora de Hollywood, né? Ele tá tipo a época do Rodrigo Santoro no 300, saindo em tudo, sabe? Então vai ter ele, vai ter o Paul Dano, que é o vilão charada de The Batman. Então é um elenco aí, de certa forma, de peso. Então é pra gente ficar de olho. E a série vai sair na Prime Video, tá? Só pra lembrar vocês. No dia 2 de fevereiro. Beleza. Então, próxima série aí que vai lançar? Cara, essa sim, com certeza, pelo menos pra mim, é uma das mais aguardadas por mim, acho que por geral, que é Avatar. O último verso do ar. Na Netflix, né? Avatar. Avatar Netflix. Essa sai no dia 22 de fevereiro. Então você vai ter ali a readaptação da lenda de Aang, que é importante pra muita gente. Lembrando que ela não é exatamente um anime, né? A série tem um ponto interessante. Mas tipo assim, por que as pessoas não gostam do filme de Avatar, o primeiro filme? Me explica. Porque eu não quero assistir ele novamente, tá ligado? É um filme que eu não quero voltar a assistir. Mas eu sei que ele é muito reduzido. Ele conta praticamente toda a temporada, a primeira temporada da animação em duas horas. Mas não é de todo ruim, ou é? Cara, assim, é porque o Avatar tem três temporadas, né? Que aí você tem lá o livro da água, da terra e do fogo, que é o último livro. Então meio que eles fizeram uma adaptação com um diretor que é grandioso. Eu sempre esqueço o nome desse diretor. A gente tinha falado dele aqui no outro episódio. Eu esqueci o nome do diretor. Também não lembro. Que é... Ele fez aquele filme do... Eu Vejo Gente Morta. Eu sempre esqueço. Sim, sim. Então é o mesmo diretor. E aí, cara, ele pegou um projeto. Eu acho que a galera pesa mais em relação aos efeitos especiais. Sabe? Que não é uma parada bem primorosa. Particularmente, eu não acho tão terrível. Tipo assim, é ruim. Mas não é tão terrível. É, eu tenho bons momentos, assim, com esse filme. Não é um filme que me aterroriza, tá ligado? Mas eu espero que a série da Netflix venha bastante coisa. Inclusive, os visuais da Netflix, assim, estão incríveis. Eu assisti há muito tempo todo o desenho, o anime, né? Chame do que você quiser. Porque não é um anime japonês. É americano, né? Ele é feito nos Estados Unidos. Então, cara, eu espero bastante dela. Acho que a Netflix tem uma boa série, uma boa história em mãos. E eles estão se dedicando muito nessa série. Acho que tem tudo pra dar certo. As imagens que saíram assim, eu acho que ficou meio chat GPT, tá ligado? As imagens que saíram da série da Avatar. Tipo, parecendo inteligência artificial? É, inteligência artificial. Pelo menos, ao meu ver, eu senti um medinho, assim, tá ligado? Mas em que sentido? Parecia fake, você fala? É, parecia. Deu uma impressãozinha que foi meio fake, assim, mas... Ou será que tá tão bem feito que, tipo, causa essa estranheza? É só esperando pra ver. A gente vai ter que aguardar, cara. Vai ter que aguardar. M. Night Shyamalan. Shyamalan. É, vamos esperar. O nome do diretor lá da série, lembrei agora. Bora, bora. Bom, a outra série que a gente tem também é uma série da Netflix. É uma série que, ela é muito interessante, a premissa dela, que se chama O Problema dos Três Corpos. É dos mesmos criadores de Game of Thrones. Vai ser uma ficção científica que se passa na China nos anos 60 e tem um futuro de invasão alienígena, saca? Então, tipo, olha a bagunça que é, mas também é ficção científica. Você tem criadores ali, showrunners, né? Que estão acostumados a fazer uma coisa grandiosa que foi Game of Thrones, tirada pela última temporada, né? Sempre bom lembrar isso. Oi, e uma curiosidade, os criadores de Game of Thrones, eles não querem voltar pra Game of Thrones. Falaram que não querem mais. Eles já falaram que, a partir desse momento, eles deixam o universo livre lá pra eles. É, depois do que eles fizeram com a última temporada, é melhor não voltar a melhor. Deixa de boa, tá ligado? Deixa. Então, essa série, por ser uma ficção científica, né? Que é um tema sempre muito aclamado, trazer algo novo e também uma produção da Netflix com um background legal, acho que é interessante a gente ficar... Mas não tem nada em relação à viagem no tempo, porque você disse que eles vão... Não, não. O trailer não mostra nada em relação à viagem no tempo, nem à premissa, mas ela tem toda essa parada de que, tipo, alguma coisa que eles fizeram no passado vai influenciar o futuro, né? Então, é pra ficar de olho, né? Essa série. Interessante. Próxima série. Cara, essa, a próxima série é Fallout. Ah, o problema do 6 Corp, a gente esqueceu de falar, que ela estreia no dia 21 de março, então é importante. 21 de março na Netflix. E a outra série é Fallout, que estreia no dia 12 de abril também, da Prime Video, essa. Saiu um trailer de Fallout. De Fallout, saiu na CCXP, né? Inclusive, que a gente vai chegar lá no ponto da CCXP, mas Fallout é uma adaptação de uma série de games. Eu não sei se você já jogou, eu nunca joguei Fallout, eu não conhecia a história, mas é basicamente um futuro pós-apocalíptico, né? Onde tem uns monstros lá, radioativos e tal. Só que eu gostei muito do stand deles na CCXP, não sei se você chegou aí. Eu tava, tava, eu não lembro do stand de Fallout. Tava do lado de The Boys. Sim, sim. O stand deles. Era bem legal o stand deles. Tinha até o personagem do, tinha até o personagem de Fallout lá, tirando foto com a galera. Então, quando você entrava no stand, você participava de uma aula de como fugir, como sobreviveram ao apocalipse. A narração do bonequinho, inclusive, da televisão era do Guilherme Briggs. Tipo, muito legal mesmo. Aí depois você ia e um personagem lá falava de como era viver ali e depois você ia pra realidade de como era um futuro pós-apocalíptico. Então, o stand deles tava assim, incrível. Tava muito legal. Então, acho que é uma série que eles apostaram muito, porque basicamente na CCXP era The Boys e Fallout. Então, é uma série que eles estão apostando muito. Então, acredito que sim, vai agradar muitas pessoas. Mesmo quem não é fã dos jogos ou nunca jogou os jogos, que é o meu caso. É, eu acho que a Amazon, ela tá entregando bem, assim, as séries, né? O universo The Boys, eu acho que ela tá até procurando alguma série que se equipare a The Boys, né? Se a gente for parar pra ver. Nesse sentido, mas é porque a Prime não tem dó de gastar dinheiro, né? É dinheiro. Jeff Bezos, né? O cara da grana, velho. Os caras, assim, se tem uma coisa que eles investem em efeito, tal, eles não têm em contratação de ator, eles não têm dó de queimar grana pra poder fazer sucesso. E eles têm muitas coisas boas, né? Às vezes a galera esquece, igual tá tendo o Richard aí, né? Que é uma série muito boa de ação. Então, falta garimpar muitas vezes a galera. Fica muito centrada na Netflix e esquece que a Prime também tem algumas coisas interessantes pra assistir. Bora, bora. Ah, essa aqui também é uma das mais aguardadas, né? Ela vai sair ali, provavelmente em agosto, saiu a notícia recentemente de que ela vai sair em agosto, que é House of the Dragon, a segunda temporada. Eu gostaria muito de trazer um cara que tá no blog do Quesito, agora fazendo matéria ou artigo, o Henrique, né? Henrique, ele manja bastante do Universo Game of Thrones. Ele manja muito, muito do Universo Game of Thrones. Cara, a Casa do Dragão vai ser um sucesso, né? Tem até a informação recente aí que nós tivemos que a atriz que interpreta a... A Rhaenyra. A Rhaenyra Targaryen vai... Só que a... Pra deixar claro, né? Que é a versão criança da Rhaenyra, né? A adolescente, não a mais velha. Ela pode interpretar a Supergirl agora nos cinemas, né? Que eu fiz até um vídeo no canal do Quesito. E eu acho que vai ser da hora se isso acontecer, viu? Cara, inclusive, são três opções, na verdade, pra ser a Supergirl. E ela é minha favorita. Porque, tipo, eu adorei ela em House of the Dragon. Ela manda super bem ali nos episódios que ela aparece. Que acho que é só quatro, né? Ela sai no meio da temporada porque tem o timeskip lá, que passa o tempo. E, cara, ela é uma atriz incrível. Mas, tipo, voltando pro lado de House of the Dragon... Eu nunca li os livros também de Game of Thrones. Quem lê eu já tá aí na expectativa do que vai acontecer. Eu também não li os livros. Mas, cara, tirando pela primeira temporada, foi sensacional, incrível. O finalzinho ali... Nossa, o finalzinho é muito impactante. Essa é aquela série que você olha assim e fala assim... Não tem como dar errado. Vai ser bom também. É, é House of the Dragon. A Casa do Dragão, né? Pros mais íntimos. É isso aí mesmo. Essa aqui eu vou deixar você falar porque... A gente falou que não tinha muita galhofa. Mas, pra mim... Não tem muita. Mas tem essa aqui, pelo menos, é uma galhofa pra mim. Que é o Agatha, né? O Dark Road Diaries, né? A Agatha. Que é o spin-off de WandaVision. É, eu acho que é uma série assim... O que a gente pode falar das séries da Marvel? Primeiro que as séries da Marvel vão começar a ter showrunner, né? Showrunner. Showrunner. Que é um ponto extremamente importante pelo que a Disney faz. Eu não sei se essa série específico vai ter. Mas a personagem da Agatha, ela é muito carismática. Ela funciona bem dentro do MCU. O universo Wanda ali, né? Ele funciona muito bem. E a gente vai ter a inclusão ali. Resolver os problemas dos filhos da Wanda, né? Então, eu acho que a série da Agatha vai trazer os filhos da Wanda pra esse universo, né? Universo 616. Trazer eles pra realidade. Isso, trazer eles pra realidade ali. E eu acho que pode funcionar. Agora, sobre a personagem da Agatha, eu não sei o que ela pode somar dentro do MCU. Já que o Dark Road foi destruído ali, né? Em Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. É, o problema da Marvel é porque eles abriram o leque de uma forma muito grande, né? Tanto com as séries, com os filmes. E meio que parece que eles não estão sabendo muito bem como encaixar tudo isso de uma vez só. Como aconteceu com os filmes. Então, você tem ali o universo da Wanda que é super interessante, super legal. Tem esses personagens. Mas aí você pega um sub do sub dentro da série que funcionava pra fazer uma série própria. Então, eu não sei até onde isso pode funcionar, onde pode ser legal. Mas pensando que o futuro é dos Jovens Vingadores, talvez faça sentido você ter uma série da Agatha pra você trazer os filhos da Wanda pra dentro desse universo onde você vai construir os Jovens Vingadores. É, porque os Jovens Vingadores já tá estabelecido, né? Depois da cena pós-crédito ali de The Marvels, já tá estabelecido que existe os Jovens Vingadores. Sim, sim. Com certeza é o plano deles. Mas é o que eu falei. São muitas coisas pra eles amarrarem numa só. Por exemplo, a Wanda tá viva? Não tá viva? A gente sabe que tá. A gente tem informações aí que ela morreu. Mas o mais complicado pra mim dentro da Marvel agora é que o Kevin Feige tá meio que se perdendo justamente porque é muita produção pra ele acompanhar tudo de fato. Inclusive pra saber amarrar tudo, né? Exatamente. Se sai uma informação que a Wanda morreu naquele filme e ele não tá por dentro disso, mano, eu acho meio complicado, sabe? Porque não tem a mínima possibilidade da Wanda ter morrido ali, mas tudo bem. É porque assim, talvez eles não tenham pensado tanto, mas eu vi uma vez uma pessoa falar, não lembro quem foi, que de repente você já pensou se a Wanda tivesse sido a vilã dessa saga do multiverso? Ah, sim, eu já vi. Se ao invés de você ter o Kang fosse ela... Ela que estaria dominando aí. Cara, seria incrível. Só que ninguém parou e pensou assim, não, o Jonathan Majors tá dando problema... É, mas o plot ia ser muito complicado, né? Tipo, resolver toda essa situação pra dar o crédito pra Wanda ia ser difícil. Enfim, enfim, é muita coisa pra discutir se a gente for falando aqui porque a Marvel abriu esse leque, mas o ponto mais importante, eu acho que você citou aí, é que a gente vai ter showrunners dessa vez, né? O showrunner pra cuidar da série. A Disney tem muito esse problema, você pode ver com séries até que fogem da Marvel, que é Percy Jackson, por exemplo, que eles têm essa dificuldade de fazer com que o final do episódio te instiga a ver o próximo. Então, parece que eles pegam o filme, picotam esse filme várias vezes e, tipo, você assiste o episódio e, ah, tá bom. E não tem aquele instiga de maratonar que a Netflix sabe fazer muito bem, sabe? É, eu acho um problema também, mas é um formato que eles criaram, né? Mas é ruim, não funciona. É, porque é um filme, literalmente, é um filme cortado em várias partes. Mas a gente vai, vamos pra frente que senão a gente vai virar só... Vou começar a falar de eco aqui e vocês vão ver. Vamos lá. Bom, a gente tem aí no segundo semestre de 2024 o Duna Profecia, né? Que é o Dune Professe, que vai ser uma série que vai passar 10 mil anos antes do primeiro filme de Duna e vai contar a origem da Ordem Mística. Então, é interessante pra casar porque Duna Parte 2 tá aí, já tá batendo a porta, né? Se eu não me engano, acho que está em março, Duna Parte 2. Então, você tem uma série no segundo semestre pra dar continuidade com esse universo que tem sido um grande sucesso aí, né? Eu não tenho, tipo assim, eu não tenho muito a que falar de Duna, né? Mas eu acho um problema... Algumas franquias, pelo menos, elas começarem a expandir, assim. Porque Duna, se a gente for parar pra analisar, é um filme lá da década de 80, né? Não, mas é porque é um livro, né, na verdade, antes de ser filme. Ah, mas já tem um filme, né? Tem, tem um filme. Acho que é mais antigo ainda do que a década de 80, viu, Duna? E, cara, eu acho o filme, o primeiro filme, muito legal, muito bonito. Eu não acho, nossa, que filmaço, como alguns fãs gostaram tanto do filme. Pra mim, não é um filme, tipo, cinco estrelas, no caso. Mas é um bom filme, tem uma boa história. Acho que esse segundo tem potencial pra ser maior, tem outros atores e tal. E aí, a gente entra num problema que a gente trocou ideia também sobre os spin-offs, né? Tipo, os caras vão fazer com Furiosa lá, os spin-offs... É, o que tem e tá fazendo agora, né? Então, o que dá dinheiro, os caras vão fazer. O que conforta, nesse caso, é que a série é da HBO. Então, assim, se tem alguém que sabe fazer série, principalmente série de histórias épicas, é a HBO. Então, a gente pode esperar só o melhor, né? Quando você fala assim, quem vai produzir é a HBO. Então, suas expectativas, elas aumentam, tipo, muito. Independente se a história é um spin-off, se ela vai... Enfim, na maioria das vezes dá certo, né? Em relação a HBO. Cara, a gente tem alguns lançamentos aqui. Esses foram alguns lançamentos que a gente falou que tem datas exatas, né? Sim, datas certas. Dias, meses. Só que tem muitas séries que estão programadas pra 2024 que não tem uma data. Acho que isso é muito afetado pela greve ainda dos luteiristas, né? É, porque querendo ou não, esse ano aqui é um ano de se restabelecer, né? A indústria cinematográfica tá se restabelecendo, assim, colocando o seu calendário em ordem, né? Justamente por causa da greve que aconteceu e afetou todo mundo. Então, e toda essa reestruturação gera uma dúvida de quando as produções vão sair. Mas, assim, a grande maioria já tava com meio caminho andado, né? Que é o caso de Round 6, a segunda temporada. Mais uma que tem muito mais a ver com dinheiro do que fazer algo de qualidade, né? Porque ela fecha ali perfeito a primeira temporada. Round 6 não precisava existir, essa é a questão. Pra que a Netflix vai insistir, né? É, dinheiro, galera. É assim que funciona, né? A indústria das séries, da audiência, a galera continua assistindo e, meu, vai pra frente. Essa história vai ser uma aventura do mesmo protagonista? Não me lembro o nome do protagonista. Faz tempo que a gente assistiu. Não cobre. Até o que já tem uns 2, 3 anos que saiu Round 6. Já, é, já tem 2 anos a Round 6 saiu. Saiu pandemia, né? É, porque, assim, o Lancer era uma série episódica, né? Era só uma temporada ali, bem limitado mesmo e acabou. Mas deu tanta grana que eles estão fazendo igual estão fazendo com a Casa de Papel, né? Eu chuto, eu chuto que provavelmente eles vão, eles vão, tipo, fazer um outro reality daquele jeito, só que agora o protagonista tentando evitar, saca, uma parada meio herói ali da parada, porque ele acaba, ao invés de ele ir embora dali daquele lugar, ele acaba ficando. Então, acho que a história pode ir em torno meio disso, né? Não, é aquela. Gostou da primeira temporada, vai assistir a segunda, mas não espere muita coisa. Bom, ainda em 2024 a gente vai ter The Bear, a terceira temporada, não sei se você já viu The Bear. Eu assisti alguns episódios, assim, eu assisti alguns episódios de The Bear, né? Eu chamo The Bear. É, The Bear. E eu acho que a série, ela ganhou um globo, né? Foi ela que ganhou? Eles ganharam um globo de ouro de melhor série de comédia. Sim. O Jeremy Allen White ganhou também de melhor ator em série de comédia. E a Ayo, que é o nome dela, a personagem que divide ali os holofotes com ele na série, também ganhou. Então, é uma série bem premiada, bem interessante. Eu gosto muito, adoro. É uma das minhas séries favoritas que tá rolando atualmente. Mas é uma série de comédia? Não. Então, olha... Cara, as categorias do globo de ouro, elas são meio malucas mesmo, assim. Eles categorizam algumas coisas. Mas, tipo, The Bear poderia facilmente entrar em drama, por exemplo. Sim, sim. Mas, tipo, as pedidas de drama eram muitas opções, muito fortes também. Então, talvez, não sei quem escolhe a categoria exata. Mas, The Bear, dá pra você dar umas risadas, mas ela também te faz chorar. Então, é uma dramédia. Dá pra ela estar ali nesse meio, saca? Beleza. É uma série da Star Plus, que pode mudar, porque parece que a Disney tá comprando bolo, né? É, eu acho que a Marvel, a Disney, ela vai incluir tudo no seu streaming. Porque o lance de streaming tá passando, né? A polarização dos streamings, vários streamings. Eles estão entendendo que quanto mais tiver ali localizado em um local só, funciona melhor. A Netflix fez isso com a HBO, né? Que eles têm uma parceria, que várias séries dentro da HBO vão pra... Estão na Netflix, na verdade, né? Como o Young Sheldon. Tem uma série lá do The Rock, que eu esqueci o nome agora. E aí, nesse caso, parece que quando a Disney comprar a Hula, eles vão unificar. A Star Plus vai deixar de existir e vai ser uma coisa só. Isso é bom pra quem paga também, né? Sim, eu acho que o Monopoly, ele vai voltar ali pras grandes, né? A Netflix, a Netflix... Porque, mano, de fato, quem tem grana suficiente, lógico, o grande público, né? Pra ficar pagando toda hora um streaming diferente. Ou, se não, você entrar em uma plataforma de streaming e ter uma assinatura extra pra você assinar. Não dá, né? Pesa no bolso. Não faz sentido. Começa por aí, né? Tipo, você tem lá... Ah, a gente não vai colocar séries mais violentas aqui no Disney Plus. Não, não tem porquê. Porque as crianças vão assistir, gente, controle de paz e tal. Isso aí é fácil de resolver. Isso aí é história pra vender mais, entendeu? É lógico, ela também acha. Eu só espero que eles também mantenham tudo que tem dentro da Star Plus quando eles unificarem, tanto os esportes. Porque o Star Plus, no fim das contas, é um serviço muito interessante. Seguir em Palácio, você vai achar muita série legal, muito filme legal. E tem a parte de esportes também que é muito interessante, com basquete, Premier League, fugindo até aquele assunto. Mas faz bem, faz sentido continuar com isso. Ah, essa aqui também... Seguindo, seguindo. Essa aqui também é uma das mais interessantes de todas, que é a quarta temporada de The Boys, né? Ah, aí a gente chegou no ponto, né? Porque The Boys é o contraponto de tudo que a gente está vendo hoje no universo de heróis, assim, né? É algo bem realista, né? Realista dentro das possibilidades. E é algo que tem um canon ali dentro dos quadrinhos de The Boys. Pra mim, The Boys é o melhor que tem hoje no universo de super-heróis. E com certeza ela vai ter muitos ganchos aí na série, né? De Gen V, Gen V que teve... Já foi anunciado que ela vai se iniciar aí justamente no ponto que acabou Gen V. E a série vai terminar dando gancho pra próxima temporada de Gen V. Então, eu acho que assim, o universo cinematográfico da Marvel, ele foi bom pra mostrar pras pessoas que um universo compartilhado funciona. E as outras indústrias estão pegando isso de uma forma muito boa, né? A gente tem aí tanto o novo DCU, que o James Gunn falou, já deixou muito claro que vai ser tudo conectado e vai ser espelhado no que a Marvel fez. E agora a Amazon bebendo da mesma fonte, né? É, cara, a Amazon só não pode cair na mesma armadilha que a Disney caiu, que é tipo, não, vamos encher a galera de produção aí que vai funcionar, tipo, de qualquer jeito. E não é bem assim, você vê que Gen V, você tem um carinho tão grande com a série, com o cuidado de fazer, que ela... Gen V potencializou a quarta temporada de The Boys, cara. Caramba, os caras soube utilizar o hype do negócio, entendeu? Eles falaram assim, a gente precisa trazer essa informação aqui, né? Essa informação aqui pra dentro de The Boys, que vai ser importante contra os supers, né? Evitando dar spoilers aqui pra quem não viu Gen V. E aí você acaba a temporada de um jeito simplesmente incrível que potencializa a sua outra série. Mano, genial. Não, e como é um negócio um pouco menor, né? Cara, você trazer o Homelander ali no final da temporada, tipo, e você começar a criar uma aura ali naquele personagem, os caras sabem, eles aprenderam bem. As teorias também, né? E tipo, a gente sabe que a quarta temporada vai ser muito um julgamento, né? Sim. Contra a Luz Estrela contra o Homelander, que a gente viu também na CCXP, tinha o julgamento deles lá de defender, era super legal também, a Amazon mandou super bem. Então, cara, só expectativas altas pra The Boys, sempre. The Boys, The Boys não... E o Jeffrey Dream, o Dream, o Dream Morgan, né? Jeffrey Jim Morgan, o Negan, vai estar lá, não tem como dar errado, não tem como dar errado essa temporada. O Soldier Boy volta também com o Jim, o Jim de Supernatural, esqueci o nome do ator, mas, enfim, o casting tá muito bom, tá muito legal. E, cara, só esperar o melhor. Tô feliz, tô feliz. Se não tem filme de herói que vai salvar nesse ano aqui, tem série que vai salvar. Lógico que a gente tem Deadpool 3, mas é assunto pro outro vídeo. A gente não tem data pra The Boys, mas vamos esperar aí que em breve eles devem anunciar. A gente vai aqui pra próxima, que é uma animação, que é o X-Men 97. Sim. Que é a continuação da animação dos anos 90. Eu acho que a Marvel, né? Ela já mostrou que ela quer se basear ali nessa animação. A gente tem o Charlie Xavier voltando ali em Doutor Estranho Multiverso da Loucura, com a cadeira, né? Bem típica das animações de 97. O próprio Wolverine, a cena pós-credito de The Marvels aí, com o Fera aparecendo. E ele é o Fera dos X-Men e faz alusão aos heróis de 97. E eu acho isso muito legal, né? Mas a Marvel, ela tem que arrumar ali muitas coisas ainda, né? É, não. Eu acho que funciona, porque como... Eu acho que o foco, o foco novo da Marvel não vai ser relacionado ao Quarteto Fantástico. Não vai girar em torno deles. Eu acho que vai girar em torno dos X-Men. Até porque você tem uma gama de personagens maiores, consegue trabalhar mais, enfim. E quando você leva isso pra animação, eu acho que é você tentando explicar algumas coisas pro público sem você ter que explicar nos filmes, sabe? Então, tipo assim, não, vamos fazer uma animação aqui, a gente apresenta os personagens que a gente vai trabalhar e aí a gente leva isso pro cinema. Não necessariamente a gente vai colocar no cinema de qualquer jeito. Mas já vai ter uma pré-apresentação pra quem quiser conhecer e continuar. Sim, eu acho que é muito teste, né? A Marvel, ela tem que voltar a fazer uns testes ali pra ver o que tá agradando realmente o público pra realmente começar a colocar dentro do MCU. Não deixar uma bagunça no geral. O segredo, cara, é se arriscar. Eu acho que você tem que sair de Fórmula Marvel mesmo, né? Tem discussões aí, indo aí pra um projeto, por exemplo, quando eles fizeram Eternos, que tem uma proposta diferente. Foge. Cara, eu gosto de Eternos, a galera odiou. É, eu tenho meus pontos positivos com Eternos também. Eu acho que é uma proposta melhor, assim. E ele vai se enquadrar bem, assim, dentro dessa nova proposta mais adulta. Cara, o filme é lindo, inclusive, visualmente. Você tá maluco, assim. Ele é bem estruturado, é muito difícil. Ele dá com 10 personagens ao mesmo tempo, apresentando eles, né? E tudo mais. O jeito que eles fizeram ali os Celestiais, nossa, é lindo. Eu tenho minhas dúvidas se o James Gunn dirigisse esse... Seria melhor. Seria melhor, porque ele sabe... Heróis desconhecidos, né? Mas é mais nesse sentido de, tipo assim, trazer coisas novas, né? Você vai trazer uma animação que pode trazer algo novo. Então, eu acho que a Disney tem que ter essa parada muito de se arriscar, sabe? Que é pra poder fazer dar certo. Principalmente nos X-Men. E aí, a gente também tem uma outra animação, que é a animação do Homem-Aranha, amigão da vizinhança, que também é do Disney+. Flash Nightmare. Flash Nightmare. Alguma coisa, assim. A gente não sabe muito sobre o que vai ser essa animação, que a gente tem certeza que vai se passar ali nos anos escolares do Peter. Tipo, parece que a animação não tem nada ainda. Tem algumas imagens conceituais, mas parece que vai ser uma vibe meio anos 2000. É uma coisa... É mais pra encher o catálogo, sabe? Eu acho que é mais pra encher o catálogo ali. Lógico, vai ter o Norman Osborn, né? Como na animação. Eles vão aproveitar algumas coisas dentro do universo, mas é mais pra encher o catálogo mesmo. É, cara. Mas é o Homem-Aranha, né? O Homem-Aranha, você fala assim... Homem-Aranha tá na... Todo mundo assiste. Spider-Man, é. Então é pra ficar de olho, né? Talvez, talvez surpreenda assim como o X-Men, né? E aí a gente tem outra animação, só que essa já partindo aí pra rival da Marvel, que é o Criatura e Comandos da DC, que vai sair na HBO Max. Vai ser o primeiro projeto do James Gunn, né? Nessa nova estrutura, nessa nova direção. Novo DCU. É, o novo DCU, eu acho que, assim, tá rolando muita reunião, tá rolando muita coisa, a gente não tem nada ainda nesse ano, mas o James Gunn deve estar trabalhando bastante, assim. Eu acredito que ele tá muito confiante pra jogar só Comandos e Criaturas ali pra iniciar o novo DCU, né? Porque ele já falou que faz parte, assim como a série do Pacificador, que ele vai inserir ela, falou que ela vai ser muito necessária. E, cara, eu acredito que o novo DCU, ele vai ser um respiro, assim, pra esse universo de heróis. Eu acredito no trabalho do James Gunn. É, eu espero muito que dê certo, né, o universo, mas mais falando, assim, de Criatura e Comandos, eu acho que é mais pra preencher no sentido, tipo assim, cara, DC não vai ter absolutamente nada. Não vai ter nada. Não vai ser igual a Marvel, que você vai ter a Sony ali pra super... É, vai ter... Mas, assim, eu acho que o James Gunn é inteligente porque ele vai usar o Comandos em Criaturas pra justamente testar coisas. Ele é canônico ali naquele universo, e se ele ver que um dos personagens ali for carismático, ele vai jogar pro cinema. É tudo conectado. Até os jogos agora, o próprio James Gunn falou que vai ser conectado ao universo cinematográfico da DC. Faz sentido, faz muito sentido o que você tá falando. Acho que o Criatura e Comandos talvez passe uma vibe meio Guardiões da Galáxia, dentro das animações. Então, pode ser que ele esteja testando. Mas acho que a gente tem outra produção da DC, na verdade. Acabei falando que só tinha Criatura e Comandos, mas não, tem Pinguim também, que é uma variável de The Batman. Mas é um selo independente, né? O Pinguim não faz conexão. É confuso, mas eu acho que os selos, né? Agora a Marvel tem o selo Spotlight. Eu não lembro o selo da DC, ou é Sword, alguma coisa assim. É, Elseworld. É, Elseworld. De alguma coisa nesse sentido. E a gente vai ter que se acostumar com essas ramificações, né? Que é algo bom. Que é algo bom. Que eu gosto pra caramba. Porque você tem... Você não precisa depender de um universo gigantesco pra contar outras histórias boas, que é o caso de The Batman, Joker, e agora o Pinguim, né? Que vai fazer... É, mas é... Literalmente é isso que acontece nas HQs, né? Exato. Você tem HQs que não fazem ligação com uma saga, né? E tem histórias fantásticas acontecendo em histórias que não tem ligação nenhuma com essas coisas aí. Exatamente. Apesar de Pinguim não ter ligação com o universo que o James Gunn tá criando, ele tem ligação com The Batman. É. Então, tá vendo? A gente tem sempre separado... O universo de The Batman sendo fortalecido, né? Exatamente. Que é um universo maravilhoso, né? E o Pinguim foi um personagem de destaque, né? Com o Colin Farrell ali no papel do vilão. Então, acho que também é uma série pra gente ficar de olho aí. Apesar de não ter data, é da HBO. Então, só dá pra esperar o melhor aí possível, né? Bora, bora, bora. Bora pra próxima. Que tem bastante ainda, né? Tem bastante séries. Eu não sei se bastante, mas tem algumas aqui que, assim... Pra mim, talvez seja a galhofa, talvez funcione, talvez não. Que são mais séries da Disney, que é o Star Wars Acolyte. Acolyte, que é Acolyte, né? Que vai ser uma série que vai contar sobre a ascensão dos Siths, né? Antes do episódio 1. Então, cara, é aquilo. Star Wars, Disney, não dá pra saber o que esperar. Não, eu sou a defesa de Star Wars. Assim, a Disney, né? Ela tá fazendo... Eu acho que o plano da Disney é fazer uma base consolidada ali do universo Star Wars. Ela não quer só depender dos cinemas. Por isso que ela tá fortalecendo as suas séries, né? Fazendo a sua base, a sua casinha ali. A gente tem a série da Soka, que aprofundou muito o universo de Star Wars, né? No sentido místico da parada. Indo lá, deixando de lado os Skywalkers e buscando ali a questão mística. Eu acho que isso funciona bem. É, cara. Eu acho que tem uma grande questão em relação ao universo Star Wars. Que você tá marvelizando o universo Star Wars, de certa forma. Porque, por exemplo, você tá enchendo a galera de produção. Então, isso você pode criar um problema pro futuro. Tá ligado? Tipo, você tá... Várias histórias que talvez não precisassem ser contadas. Diferente do que, por exemplo, a Soka. Eu adorei a Soka. Então, mas se você for parar pra ver... O que eles querem mostrar é justamente o que a Soka nos ofereceu, né? É um universo um pouco mais coeso. Um pouco mais místico. E sem depender dos Skywalkers ali, da família... Mas aí depende muito do que, tipo, a galera tá... Quem tá por trás dessas produções tem como carinho e objetivo. Por exemplo, na Soka você tem o David Filoni. Sim. Que é o cara ali brabo e tal, não sei o quê. E tá ligado às animações de Star Wars, né? Clone Wars. Então, o cara sabe o que tá fazendo. Tanto que ele já tem... Ele vai ter um filme de Star Wars que se conversa... É, ele vai dirigir ele e John Fravu vão voltar à frente. A Disney também já anunciou que vai ter o filme lá do The Mandalorian e Grogu. Que é meio que pra encerrar esse universo aí de The Mandalorian. Não, não é pra encerrar. O filme de The Mandalorian, ele vai ramificar, né? E ainda assim vai acontecer uma nova temporada de The Mandalorian. Então, é meio que uma ramificação levar esse universo pro cinema, pro grande público acompanhar, né? E depois ter o background ali nas séries do Disney+. Por isso que eu falo, a Disney tá mais complicado... A saga Star Wars é mais complicada de gostar pra quem não gosta, né? Pra quem tá entrando agora, não é igual a Marvel. Ah, eu gosto de herói, vou assistir. Não, o universo Star Wars é um pouco mais complicado. Mas eu acredito que eles vão fazer algo bom. Porque, assim, as séries, elas foram maravilhosas. Então, assim, eu acho que pode dar certo. Só que, igual eu falei, meu problema é você ter uma Marvelização e o medo de você colocar tantas coisas, tantas produções que você vai perder a história. Porque não é todo mundo que tá fazendo com carinho, com cuidado, pra ser coeso. Mas, assim, no fim das contas, óbvio que tudo busca um retorno financeiro. Mas, muitas vezes, só busca um retorno financeiro sem contar uma boa história, que foi o caso de Kenobi, né? Eu pensei que você ia falar da Eco. Não, não, não. Eco, não. Não acho que foi buscando dinheiro o Eco, não. Eco, a gente vai falar algumas outras coisas. Não, mas a Kenobi, eles testaram, né? Testaram com várias séries e aí vem séries que realmente não são boas. Kenobi é lindo, é lindo. Você pega a luta lá do Darth Vader com ele, nossa, aquela... Maravilhoso, né? Mais uma vez, o Obi-Wan deixou ele vivo ali. Mas é. Só que você, tipo, você... Porque, assim, você não consegue criar um clímax. Por quê? Porque você já sabe que o Obi-Wan ficou vivo. Você sabe que o Anakin ficou vivo. Você sabe que a Leia ficou vivo. Então, você não consegue criar um clímax. Não, é. Não tem por que ter a série. Eles só queriam criar ali uma nostalgia pra ver se... Ai, pá, mas bora. E a gente falando de várias produções, né? Porque tem outra série de Star Wars, que é o Skeleton Crew. É uma série que vai contar com o Judilau. E, basicamente, vai ser uma jornada de buscar crianças perdidas pela galáxia. Então, novamente, não tem nada a ver com... Não tem nada a ver com Skywalker, nem nada. Mas, por exemplo, a gente teve Andor. E Andor foi muito boa e funcionou. É, porque eles querem, como eu tô falando, expandir novos Jedi, né? Fazer uma parada de novos Jedi e precisa ter personagens novos, né? Não tem condições de uma franquia, né? Pro grande público continuar apenas com os mesmos protagonistas que são a família Skywalker. Não tem como. Então, eles têm que buscar Jedi ali poderosos pra fazer. Andor é uma série maravilhosa, né? Não, é maravilhoso e tal. Você consegue expandir o Universal de uma forma coesa. A minha preocupação é só essa. Eu acho que pode funcionar. Só tem que ser coeso e feito de forma correta pra... Tudo bem. Você falou que é difícil você engaranhar novos fãs. Mas ela tem que ser curiosa, pelo menos com os fãs de longa data. Sim, a minha preocupação com Star Wars é o Taika Waititi de fazer um filme que ele vai fazer e ele já falou que quer trazer uma comédia pra Star Wars. Aí, essa é a minha preocupação. Cara, o Taika, ele é bom diretor. Senão você não pode, tipo, soltar a mão dele. É, tipo, segura ele. Senão ele vai falar, eu só fiz Star Wars porque eu tava sem dinheiro. Um dos meus filmes favoritos na vida é dele, que é o Jojo Rabbit. É um filme sensacional, pra quem não assistiu, assiste. Eu não sei nem onde tá. Talvez, acho que no Star Plus, mas é assim. Dá pra confiar, mas tem que ficar segurando a mão dele ali pra não sair das rédeas ali, né? E aí, a gente tem uma série, né? Partindo pra uma outra, uma série brasileira que vai ser Cidade de Deus. Vai se passar 20 anos após a história original. E eu não sei o que esperar de Cidade de Deus, sinceramente. Cara, eu acho que Cidade de Deus é aquelas séries que... Elas fazem uma aclamação ali à indústria brasileira, né? Porém, é... Cara, é... Como a gente pode falar? É da HBO. É da HBO. Eu acho que é uma série que não tem como falhar, porque os personagens de Cidade de Deus são maravilhosos. O filme de Cidade de Deus é maravilhoso. E eu acho que não tem como errar. Eu acho que só fazer uma série, será que era necessário? Aí entra a questão, entendeu? Entra sempre a questão, mas, cara, se Hollywood tá fazendo spin-offs, vamos fazer spin-offs aqui também. Brazuca também tem que fazer. Brazuca tem que aproveitar, tem que fazer produção em brasileira. É isso. É isso. Eu não sei muito o que esperar dessa série. A gente não sabe qual será a história, mas fiquem de olho. É, deixa aí nos comentários o que você espera sobre Cidade de Deus. É a única aqui que a gente não tem uma conclusão certa sobre, né? É, e aí a gente já partindo pra outra, que é da Prime Video. E talvez uma das mais aguardadas, que dividiu muita gente. Também, quando sai a primeira temporada, que é O Senhor dos Anéis, Os Anéis do Poder. Que é uma série que, infelizmente, eu não gosto. Você não gostou? Eu não gosto de... Não que eu não goste de Senhor dos Anéis, né? Porém, a série... Ela é muito vazia. Desculpa, pra mim ela é muito vazia. Cara, talvez eu acho que ela tenha um problema de ritmo, né? Sim. Mas você tem ali todo o encanto do universo Senhor dos Anéis, que... Dividiu, dividiu realmente a galera. Porque teve muita gente que amou, que ela é bonita, tem dinheiro ali. Fã, é, tem muito dinheiro. Mas tem muito fã que não gostou também. Eu acho que ela funciona muito mais nos últimos episódios ali, que ela consegue criar um clímax, um suspense, né? E aí você deixa um gancho pra segunda temporada. Eu não acho estupenda, maravilhosa a nossa, mas eu acho uma boa série. Eu gostei de Anéis do Poder. É, eu acho que ela não vai ser cancelada, né? Porque ela tá dentro da... Porque não tem como cancelar uma série que gastou milhões pra fazer a sua primeira temporada, né? Eu acho que eles vão insistir em uma segunda temporada, vão arrumar os problemas ali que houve. Principalmente problemas de enredo, como você mesmo falou. Eu acho que a série é muito pesada, assim, pra você assistir, maratonar, sabe? Ela é linda, mas falta alguma coisa ainda pra prender o público. É, se a gente fosse aprofundar na série, né? Falar de arco, falar de narrativa, né? De faltar alguns artifícios ali que façam a série funcionar melhor. Mas, cara, é boa, é interessante. Eu acho que quem gosta de universos épicos, acho que gostaria de ver Star Wars. Star Wars não perdeu o Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Senhor dos Anéis. Alguns episódios da segunda temporada sem me apegar, assim, só pra ver o... Só pra ver qual é que é, né? A gente falou tanto de Star Wars, Star Wars tá na cabeça aqui, né? E, cara, partindo pra próxima série, a gente tem mais uma série da Netflix, que é a última temporada de Umbrella Academy. Sim. Você assistiu toda essa temporada de Umbrella Academy? Não, assim, eu assisti apenas a primeira temporada de Umbrella. A minha esposa assistiu o resto, ela gosta muito de Umbrella Academy. Mas eu não sei, eu não acompanhei mais, eu parei mesmo de acompanhar. É, a primeira temporada é boa, a segunda é excelente, a terceira deu uma caidinha. Eu não gostei muito, assim, de algumas decisões criativas que eles tomaram durante a terceira temporada. Mas é o final de uma série que tem muitos fãs. Que não é uma Umbrella Academy, não é um sucesso, tem muitos fãs, tem muito meme. Toda vez que a série tá aí no hype, sempre fica aí nos trentes, a galera fazendo... É, tanto que eu vi, o que eu vi dessa última temporada foi a dancinha ali, né? O Flash, o Flash... É, isso, isso. É que, nossa, parece que passa tanto tempo, né? Eu acho que já tem uns dois anos essa... É muito tempo mesmo. A gente acaba esquecendo algumas coisas, mas é uma série que a gente não sabe também o que vai tratar, né? Essa última temporada, pra onde eles vão com a trama da série. Mas acho que faz muito sentido a galera esperar, porque é uma série de sucesso e também tem uma história legal que dá pra gente acompanhar. E, cara, indo pra nossa última série aqui da lista, que é The Walking Dead, que tem... É The Ones Who Live, que é a série do Rick e da Michonne e, cara, de certinho. E The Walking Dead, pra mim, eu assisti... Eu parei de assistir The Walking Dead, vou ser sincero, quando o Rick morreu, eu... Depois disso eu dei uma desanimada... Morreu? Morreu, né? Dei uma desanimada... Spoiler pra você que tá assistindo, tá? Depois que o Rick morreu, né? Porque, assim, a série foi se desandando, assim, né? Algumas temporadas de The Walking Dead é de chorar mesmo. Você assiste com dor, mas você quer continuar, né? Porém, cara, depois que o Carl morreu, o Rick vai embora, você se pergunta, por que ainda existe a série, né? Sendo que os próprios produtores disseram que a série ia ser longa, mas eles viram que não dava pra continuar com aquilo que tava sendo proposto. É, assim, eu vou confessar aqui que The Walking Dead foi minha série favorita da vida, assim, por muito tempo, mas até, tipo assim, eu achava The Walking Dead melhor que Game of Thrones, tá ligado? Não, é impossível. Eu achava, eu achava. Tipo, eu esperar, eu acho que passava de domingo? Sim. Eu esperava todo domingo na minha casa. Eu assistia também, na madrugada. Eu amava a abertura, eu amava tudo que ela significava, só que aí você entra com a ganância. É. Saca, igual você falou, os caras, ah, tem que durar 20 temporadas. Não, pelo amor de Deus, acaba isso de forma decente. E aí você foi tendo polêmicas, porque, tipo, a morte do Carl, por exemplo, teve polêmica em relação ao ator. Sim, que ele... Tipo, demitiram o ator e tal, por causa que ele tava muito velho pra idade que ele tinha na série. Aí você tem ali o Rick, que prometeram filmes de The Walking Dead pra ele, e ele acabou saindo da série também porque os filmes não rolaram. Não, os arcos dos personagens, eles não correspondiam o que as HQs mostravam, né? Era só basear nas HQs, a relação do Carl com o Negan, né? Eu acho que falhou muito. Porém, cara, o Rick, Rick Grimes, é muito carismático, velho. Eu, tipo assim, ele é a essência ali de The Walking Dead, né? Não, ele é um puta personagem, tá ligado, o Rick? Só que, mano, não me desce também, porque The Walking Dead ele tem ali, né? Ela é muito boa, aí ela cai de nível, e aí falam que no final ele ficou muito bom também. Sim. Eu não terminei, sou sincero aqui com vocês, não terminei a série também, parei ali, depois ali do Negan e tal. E aí, meu, você pega o Rick, o cara faz de tudo ali, ó, quero sair da série, mas não quero morrer, que foi basicamente esse discurso. Aí não mataram ele. Então, não mataram o Negan pra mim foi, tipo assim, aqui, o estopim depois de tudo. Não tinha por que não matar ele, se a série, ela trata justamente de consequências. A gente já viu vários, Alexandria, várias coisas acontecendo, tinha uma consequência e com o Negan... Cara, perde muito, né? Porque depois que o Glenn morre também a série perde, assim, muito, saca? Só que o que me incomoda é, pô, você saiu da série num momento em que ela precisava muito de você pra ela se alavancar, e agora você volta pra fazer um spin-off que ninguém pediu. De novo, é o problema da porcaria dos spin-offs. Ah, mas eu vou assistir, mesmo, tipo assim, mesmo sendo uma série que ninguém pediu, eu quero ver o Rick, eu quero... Eu gosto do Rick, quem não... Tipo assim, quem é fã de The Walking Dead e não gosta do Rick, não é fã de The Walking Dead. O Rick é nosso anti-herói, né? Ele tá ali nas escalas ali como o Tommy Shelby, esses caras... É, porque The Walking Dead não é sobre heróis, né? É sobre sobreviventes, essa é a parada. Mas é que tá, de novo, essa série, eu gosto de uma parada fechada mesmo. Pode ter cinco temporadas dessa série? Pode. Só que você tem que ter, assim, por que a gente tá contando essa história e aonde a gente quer ir com ela? Entendeu? Então, me incomoda essa premissa de que, tipo, é só uma série do Rick e da Michele. Então... É só isso que me incomoda. Eu, eu, eu quero, tipo assim, eu nem me importo. Eu nem tô me importando. Eu só quero ver o Rick. Não, e aí, tipo assim, ela não entra na minha lista de galhofa. Ah, vai ser galhofa. Não é galhofa. Mas, cara, eu acho que você tem um problema. Você tem um problema ali, tem uma pedra na sua pata ali incomodando. E você precisa dizer aos fãs o que você veio e acabou, cara. Tipo assim, eu não quero assistir a série do Daryl, eu não quero assistir a série de outros outros. Eu só quero assistir a série do Rick e acabou. É isso que eu quero com The Walking Dead. Provavelmente esse é o sétimo spin-off de The Walking Dead que a gente tem já. É muito, é muito, é muito spin-off. Bom, mas é isso. Deixa eu ver vocês, Maio, é isso. Tem mais séries aí? Não, acabou a nossa lista de séries mais aguardadas do ano. Então, como a gente falou lá no começo, se você tem alguma série aí que a gente esqueceu, nos perdoem. Somos humanos, nós erramos. Mas deixa aí nos comentários, que com certeza a gente traz review, crítica aí no futuro pra vocês, mas infelizmente não estava na nossa lista. Perdoem. Bom, todas essas séries aqui que a gente falou, pelo menos a maioria, vai estar lá no blog do Quesito, então acessa lá, www.blogdoquesito.com.br e você vai ver. E, cara, tem muita coisa lá. O blog do Quesito tá ficando chique, tem muita coisa no blog. Tá ficando bonito lá, tem crítica, tem review, tem notícia, tem muita gente legal lá, gente bacana, gente grande, fazendo parte do projeto, escrevendo, talvez de um método que você já esteja acostumado da pessoa fazer vídeo, lá também tá escrevendo lá pra gente. Então, corre lá no blog do Quesito, porque tem muita coisa boa também. Então é isso aí, esse foi o nosso, nossas indicações de séries desse ano de 2024, né? Se você conhece algum influenciador, micro influenciador que quer participar e quer vir aqui bater um papo conosco num QA+, convida ele, marca ele nas redes sociais ou marca nós nas redes sociais que a gente convida ele pra estar aqui e eu te agradeço, a gente espera você em um próximo vídeo e já deixa a sua opinião também nos comentários, o que você quer ver aqui? Chama a gente na DM, né? Chama. Cara, a gente, a gente, nós não somos estrelinhas, pode chamar a DM, a gente responde vocês lá, a gente troca ideia numa boa e a gente aguarda aí, porque ajuda muito a gente também, né? É isso aí, então a gente, a gente te espera em um próximo vídeo e até mais, viu? Deixa seu like. Um beijo. É naquela ali? Naquela? Essa aqui. Fui. Até mais. Tchau. Tchau.